Mais uma poesia da série Poesia Oculta. Essa poesia tá no segundo e-book, o cemitério dos poemas esquecidos. Pudê ter uma olhada lá no Google, é um e-book livre digital, né? E ela chama-se Sexo e Ocultismo. Sem vontade de nada vou nadar, sinto vontade de me masturbar. Sexo mágico, só depois de sete vezes o vulcão espelhe, tudo direcionado. E eu te chamo com propósito, você vem quando oro e gozo. Magia sexual, criança astral, 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 astral. Fome de mulher, vou meditar, penso em sexo outra vez, vou me masturbar. Mas sempre direcionado, a magia antecipa o universo ao nosso lado. Eu tenho que parar uma triste poesia, eu te chamo noite e dia. Tá de fria, mas faz calor. Eu disse três vezes o nome dela de frente ao sol. O homem e o universo é um sol. Pois bem, caroito, ela chegou. Bom, do orde ao cult. Só agradecendo mais uma vez aos amigos, companheiros, parceiros. Rock e Bar, Diva Belo, uma companheira muito antiga. Três anos comigo, minha assessora, filmadora. Comerção literária, é uma pessoa muito próxima. O meu nome, Diva Belo, tá registrada aí, filha. Naldo Anjo Negro, decorador, o cara é bom. Diva Belo, tá Eric Carewry, Preitiza, Henrique Ferraz, Bufu, Viatura. Vem o CD novo aí, viu, pessoal. Tá chegando, tá bem quentinho, bem quentinho. Tá lá, Garanhos aí, Garanhos Metal. Viatura pessoal, Garanhos, quem tiver afim aí, vai rolar a excursão, 7 de junho. Panela do Diabo também, do Granda Rilson. Panela do Diabo, Garanhos Metal, todo mundo conferindo aí. Agradecendo ao Rock e Bar, Naldo Anjo Negro, meu caro Urbano aí, ó. Guerreiro, seus colegas e demais aí. Fábio do Laixa, registrando também. Pessoal, essa poesia também é do Receptáculo de Espíritos. Segundo livro pra toqueano, tá aqui no bar ainda. Existe um exemplo lá, 20 reais. Receptáculo de Espíritos. Essa poesia, ela se passa nada mais, nada menos do que dentro do presídio. Ela, mais ou menos, retratou o cotidiano quando você cai nas garras do sistema carcerário, né. Também é uma crítica contra o Estado. Ou a favor também, né. A gente tá abrindo os olhos, né, pra... A população carcerária, superlotação. Então isso sempre tem alerta aí pras autoridades e... E talvez você caia nesse canto, você volta pior. Se é reeducando, é pra se reeducar, né. Enfim, mas quando você cai lá, vai dar no Bactéria de Cadeia. O Fantasma da Sela 13, parte 3. Henrique, só abrindo a dedo. Nosso colega aqui, Angel Naldo, também vai recitar depois de mim. Angel Naldo Recita e o Rock Nacional vem seguindo aí com o grande Henrique Ferraz. Voz de violão aí, grande parceiro. Agradeço também, meu caro, você por essa parceria histórica. Fico feliz por poder contribuir, né, e... Bantar o movimento novamente, não é por mim, é por nós todos. Eu só, eu não faço cultura, mas nós todos a gente faz a massa e a gente fomenta. Salta o toço, Bactéria de Cadeia, o Fantasma da Sela 13, parte 3. Mas quando caiu para dentro do presídio de Côcoras, atrás das grades, ficaram em silêncio. Mas foi perturbador, no corretor, batou nas grades, foi noiado. Ei, e esse doido aí, eu tô ligado que você matou o cara lá. Sim, fombo, rapariga, velho, caralho! Diz, é duco novato até dentro. Quando a gente se bater, resolvemos. Como você quiser, completa. O Noia jogou a pressão, mas não deu certo, não. Lavrou na certa. O recente presidiário, ganharam o respeito em sua serra. Mas tinha outro novato detento, que não parava de soluçar. Para cessar o churro, fui avisado, mas não parou de chorar. E todos apanhou de fofar. O sonho de ladrão, também é sagrado. Na cadeia também se dá um aprendizado, o tempo parado. Sua serra não parava de receber novos presidiários. Mas chegou alguém, que não deveria ter chegado. Caiu um bom tarado. Ah, meu caro leitor, das horas mais trancadas. Foi a massacra do cara. Rasparam sua sobrancelha. Me penetraram. Tatuaram Deus preto em suas costas. E todos lhe raparam. Enquanto suplicaram por misericórdia. É borragia no ânus do tarado. Foi pra enfermaria. Pelos agentes foram afetados. Diz que caíra sentado. Se falar a verdade morre. De volta a cela. Água corado. Eu canto de parede. De quando em quando me chamam nele. O dia amanhecendo. É que tô fãs acontecendo. O fantasma da cela. Treze. Inécia. O rupe do tempo. Prédio desativado. Mortes violentas. Espíritos aprisionados. Que vão embora. Quando vem a aurora. A aurora. A aurora. A aurora. A aurora. A aurora. Pronto. O escritor fantasma. Salve, salve. Queria convidar agora. Um grande parceiro. Ele fez a decoração do lançamento do livro. Espírito. Receptado de espírito. Foi ele que fez na decoração lá do Metal Bill. Em uma parceria histórica. Porque é assim. Eu só não faço. Mas eu com o Nava. Eu com o Henrique. Eu com o Daiane Kelly. Com os mais guerreiros. A gente faz a poesia. A gente faz a cultura. A gente fomenta. A gente faz acontecer.